Meu nome é Paulo, sou professor de inglês do Cromo, sou a resolver a questão de número 94 da Prova Amarela. A questão 94 faz uma pergunta, por que eu sou obrigado a escrever com relação à escritura citada e anunciada? E a resposta, because, etc, e tal, leva a letra A, que são as razões pelas quais eu escrevo. Então, pergunta e resposta, razões pelas quais ela precisa escrever com essa letra A.